Volta aqui Volte a dormir comigo Eu adoro quando abre esse sorriso Como se dissesse amor Eu deixo tudo pra depois Hoje vai ser só nós dois Quero ficar com você Falando dos planos da gente Enquanto isso eu passo Um chocolate quente Aproveitar que o inverno chegou Pra estrear o nosso cobertor E quando o dia acaba Não quero sair dos seus braços Ficar pra sempre aqui Eu te convenço fácil Não adianta tentar resistir O amor chegou Pra você e pra mim Ficar pra sempre aqui Volta aqui Antes de sair Me dá um beijo Onde você vai Assim tão cedo O dia nem amanhecer O direito vem aqui É feriado Volte a dormir comigo Eu adoro Eu adoro quando abre esse sorriso Como se dissesse amor Eu deixo tudo pra depois Hoje vai ser só nós dois Quero ficar com você Quero ficar com você Falando dos planos da gente Enquanto isso eu passo Um chocolate quente Aproveitar que o inverno chegou Pra estrear o nosso cobertor E quando o dia acabar Não quero sair dos seus braços Ficar pra sempre aqui Eu te convenço fácil Não adianta tentar resistir O amor chegou O amor chegou pra você E pra mim Ficar pra sempre aqui Ficar pra sempre aqui Ficar pra sempre aqui Aplausos